No tag de volta galera, vídeo super rápido, daqui a pouco tem Grêmio e Cruzeiro, mas tem uma bomba, uma bomba, bomba, bomba aqui pra vocês que é um dos nossos principais jogadores que vão estar fora, vai estar fora do jogo de hoje, mas vou falar aqui pra vocês antes sobre a PagBet, tá? Dá tempo de vocês ainda fazer a sua fezinha e ganhar dinheiro lá na PagBet com cotações altíssimas, com apenas um real, tu já consegue depositar e apostar muito então vai lá na PagBet, dá tempo, tem vários jogos pra tu apostar e ganhar dinheiro, primeiro link no comentário fixado terminando a partida, tu acertando o resultado, já te pagam na hora no Pix, beleza? Vamos lá então, grudada, nosso principal, ou um dos principais jogadores do nosso elenco está fora da partida de hoje Adriel, e está fora por conta de uma atitude indisciplinar, ou melhor falando, de algumas atitudes indisciplinares o Adriel teve alguns maus comportamentos aí nos bastidores do Grêmio, e por último, o que foi dito pelo Paulo Calef o vice-presidente de futebol do Grêmio, foi que ele foi dar uma entrevista sem autorização, mas não foi só isso aí o problema porque ele já vinha de algumas outras atitudes indisciplinares, então o Adriel vai ficar no banco e o titular do jogo de hoje é Gabriel Grando a punição até o momento que a gente sabe é essa, é do Adriel ter ido para o banco, não sabemos se é só nessa partida se vai ser para outras também, mas ele tomou ali um puxão de orelha e o Adriel teve então essa atitude e outras atitudes indisciplinares eu fiquei sabendo também de uma outra atitude indisciplinar dele há algum tempo atrás mas isso não vem ao caso também, agora que já foi exposto o que aconteceu que ele teve algumas atitudes indisciplinares, a gente só quer que ele se resolva que o Grêmio consiga colocar o jogador no seu devido lugar para que ele também coloque na cabeça que ele é mais um jogador do Grêmio e não um estrela, não um goleiro estrela, porque também é o que pode estar ocorrendo ele ter subido para o time titular, para o time profissional e ter sido titular e crescer as garrinhas, então esperamos que ele volte com uma humildade e que ele aprenda isso para a sua vida e obviamente para a sua carreira porque isso é muito importante e é gravíssimo isso que aconteceu hoje tanto para ele como para o Grêmio, ter que tomar essa atitude aí que é uma coisa que externaliza não somente para os torcedores mas para o Brasil todo, olha lá, o Grêmio tirou o goleiro titular um dos principais jogadores por conta de uma atitude indisciplinar isso aí queima o filme realmente beleza, curiosidade, deixa o like, se inscreve no canal vai na PagBet, primeiro link no comentário fixado e assistam os outros vídeos aqui que tem no canal, está aqui do lado aqui para vocês, assistam lá, tamo junto, um abraço, valeu, falou e fui!